que a tiros contra casal deixa homem morto e mulher baleada na zona rural de Parnaíba. Os detalhes com o Mesquitão, que também é campeão. No último final de semana, um casal foi vítima de um crime de homicídio e de tentativa de homicídio quando os dois estavam na zona rural de Parnaíba, no litoral do Piauí. O crime vitimou fatalmente Martins Ribeiro Ferreira, de 43 anos. Ele foi assassinado a tiros quando estava passando por uma estrada vicinal em companhia de uma mulher de 44 anos, que também foi baleada e resistiu aos ferimentos após se esconder na mata. Ela esperou o dia amanhecer para buscar socorro. A vítima acreditava que seu companheiro já estava morto. A mulher, identificada como Maria Fernandes, foi baleada após sofrer a tentativa de homicídio. O tempo que ela ficou escondida na mata, havia perdido muito sangue. Ela acabou sendo socorrida pelo SAMU e levada até o hospital. Eu abri a minha porta agora cedinho, 5 da manhã, quando eu ouvi aquela pessoa gritando aqui na BR, pedindo socorro. Só que eu achei que fosse alguém que anda pelas farras, né? E eu abri a minha porta, quem eu vim olhando, foi que eu percebi que vinha essa senhora aqui na BR, vinha com as mãos cruzadas, cobrindo os seios, pedindo socorro, uma ambulância, pelo amor de Deus, que ela não aguentava mais. E o povo passava por ela, né? E ficava olhando, ignorava e saía. Foi que eu resolvi vir aqui fora e dei fé que ela estava nua. Corri lá dentro, trouxe uma blusa, vesti ela. E foi que eu vim ver que ela estava muito ferida, né? E muito ferida mesmo. Um ferimento na cabeça, nos braços. E além dela estar despida da cintura para cima, ela se encontra também com a calça aberta, não sei se rasgada, né? E aí foi que eu também, a única atitude que eu tive foi de chamar a PRF para vir aqui, para dar um socorro a ela, né? Foi que minha cunhada veio e ficou aqui para ajudar ela. Antes de ser levada para o hospital, a mulher vítima contou para os policiais que ela e seu companheiro foram surpreendidos por muitos homens armados e que os acusados já chegaram atirando contra o casal. O corpo de Martins Ribeiro foi encontrado próximo da rodovia BR-343 e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi até o local. Em seguida, os policiais acionaram o Instituto Médico Legal e a perícia criminal. A vítima fatal era conhecida no meio policial por várias passagens pelo sistema prisional, principalmente por furtos de motos. Em seu desfavor, existia quatro mandados de prisão a serem cumpridos. Os policiais acionaram a serem cumpridos.